Há muito pouco tempo, seria impensável ter alguém como Fabiano Contarato no Congresso Nacional. Homossexual, em 2018 ele foi o mais votado do Espírito Santo na eleição para o Senado. Delegado, casado, pai de dois filhos pequenos, Contarato ficou conhecido por sua atuação no combate a crimes de trânsito e foi eleito na onda de apoio a Lava Jato e ao combate à corrupção. Mas embora nunca tivesse escondido ser gay, foi só no Congresso que o senador se tornou um porta-voz da causa LGBTQIA+. As imagens da sessão da CPI da Covid em que ele enquadra o empresário Otávio Facuri pelo ataque homofóbico feito no Twitter viralizaram. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Não foi a primeira vez em que Contarato enquadrou alguém por agir de forma preconceituosa, mas dessa vez foi marcante. Então naquele momento é como se eu tivesse assim, entre sacrificar um direito individual em detrimento de um direito coletivo, o que devo fazer? É como se fosse um conflito moral e eu optei por expor minha vida e eu não sabia que ia ter essa proporção. Nesse episódio, a gente fala sobre direitos, política, eleições e paternidade. Enfim, as dores e as delícias de ser quem a gente é. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Amalu Taon. Senador Fabiano Contarato, tudo bem, senhor Taon? Estou. É um ótimo difícil momento que eu estou off, né? É, a gente ultimamente só está no on, né? Não desliga nunca. E pelo jeito o senhor está mais on do que nunca, né? Porque não é todo dia que o Senado da República dá uma projeção, uma fala como a sua, né? Estão enfática na defesa do respeito aos LGBTs e à sua família. Então, eu queria começar pedindo para o senhor contar para a gente como foi que o senhor decidiu fazer aquela fala no Senado, naquele dia da CPI. O senhor vinha guardando os prints do ataque do Facuri? Ficou com isso na cabeça? Como é que foi esse movimento? Na verdade, Malu, eu tomei conhecimento do ataque no dia anterior. Ah, é? Então, eu não dormia. Só não sabia? É, não sabia. Aí, eu não dormi aquela noite, que foi uma coisa que me ofendeu muito, porque você fica vulnerável, né? E eu confesso que eu nem tinha falado com o meu marido, nem nada. Guardei isso para mim e estava na dúvida se eu devia ou não falar. Porque eu fiquei naquela... Tem momentos na vida da gente que a gente fica num dilema. Eu devo expor minha vida, minha família, a minha privacidade ou não? Alguém sugeriu que o senhor falasse alguma coisa? Não, não, não. Só o senhor com o senhor mesmo? Sim, mas eu decidi fazer isso momentos antes da CPI. Só tinha falado com o senador Renan, porque como eu não sou membro, nem titular, nem suplente, a ordem para falar é só quando sobra tempo, se sobrar tempo. Começa a ordem do dia, tem que parar. Então, eu falei, olha, senador Renan, por gentileza, eu fui vítima de uma conduta extremamente homofóbica e o depoente está sendo atribuído a responsabilidade por fake news e eu queria muito fazer uma fala. Ele falou, não, perfeitamente. Eu nem tinha falado com o presidente Omar. Então, naquele momento, eu entendi que a minha omissão ia equivaler a um ato de covardia, porque se eu faço parte da população LGBTQIA+, que tem esse local de falas, se eu me omitir, eu estaria negando vez e voz a milhares de famílias, milhares de pessoas. E não é uma fala só para a população LGBTQIA+, porque ele fundamentou o discurso dele em cima da família, em cima do princípio da legalidade, mas eu pontuei para ele onde ele violou uma lei federal. E ele também fala em moralidade e eu questionei para ele qual a imagem que ele passa para os filhos, porque os filhos costumam olhar para os pais como espírito, para ser alguém na vida. Então, naquele momento, é como se eu tivesse, assim, entre sacrificar um direito individual em detrimento do direito coletivo, o que devo fazer? É como se fosse um conflito moral, e eu optei por expor minha vida, e eu não sabia que ia ter essa proporção, confesso para você que eu não imaginava que ia ter esse desdobramento, e um ponto que me tocou, aliás, foi dois, porque no início da minha fala eu não sabia que o presidente ia ser generoso comigo e me chamar para ocupar a presidência. Não foi combinado, então, isso não? Ele chamou? Na hora ele me chamou, eu fiquei surpreso, falei, meu Deus, eu fui lá, foi rápido, eu nem cumprimentei ele, se eu olhar o vídeo, eu nem cumprimentei. Eu cheguei e fui, ele saiu, eu sentei. O senhor achou que podia ser atacado pelo que o senhor disse? O senhor tem sofrido ataques desse tipo? Foi por isso que o senhor achou que podia ter um efeito inverso? Eu acho totalmente descabido, no Estado Democrático de Direito, você pretender limitar, vamos dizer assim, a trajetória pública de uma pessoa sob o fundamento da orientação sexual. Então, aquilo que eu falei que a orientação sexual não define o caráter, ela não define a competência, ela não define se a pessoa é apta para ser um bom gestor no executivo, ou no legislativo, ser um bom parlamentar. Então, nós estamos em pleno século XXI, tendo que falar o óbvio, e naquele momento, quando você tem que se desnudar e expor sua vida em detrimento de um bem maior, invariavelmente a gente é cometido com um fator emocional muito forte. Uma coisa é eu simplesmente falar, outra coisa é você sofrer aquilo e estar ao lado do seu agressor no mesmo nível, porque aquilo teve um simbolismo muito forte também. porque a CPI tem um ritual, fica no tablado superior o presidente, o relator e o depoente, com os advogados, e no tablado inferior os senadores. Então, quando ele me pede para eu assumir a presidência, eu não sendo membro, e eu fazer a fala pontuando com o seu agressor lado a lado, e você tem que ter o equilíbrio emocional, as serenidades, para fazer a intervenção, isso é muito difícil. É um momento que você fica muito vulnerável, muito exposto. Então, se essa minha fala, eu conseguir tocar no coração das pessoas, mas essas pessoas reconhecerem que tem um comportamento discriminatório por qualquer natureza, e ela mudar o comportamento, eu já vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu lembro que quando eu saí da minha fala, eu fui abordado com uma servidora aqui do Senado, e chorando, falando, olha, eu tenho uma filha trans, e o senhor nos representa. Aquilo me tocou profundamente. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que têm relacionamento heterossexual. Ah, eu estava eu e minha esposa vendo a fala do senhor, o senhor nos emocionou, nos tocou. Então, é uma fala que você está falando, olha, eu estou falando sobre dignidade da pessoa humana. Eu estou falando dentro daquele princípio fundamental, de que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, lamentavelmente, nós estamos vivendo num Brasil que é preconceituoso, é sexista, é homofóbico, é racista, é misógino e é xenofóbico. Então, eu acho que essa fala foi direcionada mais para resgatar isso. Em pleno século XXI, a gente tem que falar no Estado Democrático de Direito e as pessoas atacam sua vida pública sobre o argumento da orientação sexual por da pele. E ele? Porque depois a sessão continuou e a gente viu que... O senhor comentou que ele pediu desculpas. Como é que foi esse momento? O senhor sentiu sinceridade? Porque ele ficou ali todo constrangido, fazendo o que sim com a cabeça, mas a gente não sabe muito bem... Enfim, o que o senhor percebeu depois? Como foi essa abordagem dele? São dois pontos que eu vou falar. O primeiro é o pedido de perdão. Eu acho que uma das melhores virtudes do ser humano é quando ele tem a humildade de reconhecer o erro. Mas não basta. O perdão tem que vir acompanhado de ação. Se você reconhece um erro, mas você não muda o comportamento, de nada vale aquele pedido de desculpas. Então, não basta ele simplesmente vir e falar assim, olha, eu reconheço que eu errei, foi uma... Não foi brincadeira. A partir disso, o que ele faz para mudar o comportamento, aí sim é um pedido de desculpa verdadeiro. Outro ponto que também está conexo a isso é que vários senadores de direita da base governista se solidarizaram comigo. Eu lembro que no outro dia, ou dois dias depois, teve uma reunião de líderes e todos se solidarizando. Eu falei assim, olha, eu agradeço o ato de solidariedade e faço um desafio aos meus colegas senadores e senadoras. Por que nós agora não aproveitamos esse momento para colocar na lei todos os direitos da população LGBTQIA+, que foram assegurados pelo Supremo Tribunal Federal? Porque, olha só, essa casa de leis fecha a porta sistematicamente para os negros, mulheres, índios, quilombolas, população LGBTQIA+. Então, todos os direitos, direito a casamento, adoção, nome social, declaração de imposto de renda, recebimento de pensão por morte, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, todas essas conquistas não se deram pela via adequada pelo Legislativo. E aí, o que que falaram? Essa é a sua... Aí, botei, porque eu falei assim, olha, não basta você falar assim, eu me solidarizo com você. E aí, o presidente, ele falou que ele pediu para fazer uma busca de todos os projetos para que a gente fizesse isso. Eu falo, olha, o Senado deve isso à população brasileira. O Senado deve uma resposta, principalmente quanto ao governo, ele deve responder com altivez, com coragem, isso. E a resposta do Senado não é simplesmente um ato de solidariedade, é com um ato concreto. E eu estou falando, eu não estou pedindo nada, nada surreal. Direito a casamento já tem há quantos anos? Direito a doar sangue. Então, eu falo assim, vamos só positivar, porque hoje, quando você tem uma decisão só do Supremo, você fragiliza esse direito. Porque hoje a compreensão do Supremo é uma, amanhã eu não sei qual vai ser. Agora, por daí a importância de você positivar isso dentro do processo legislativo. Agora, esse episódio do Facuri viralizou, mas o senhor também já tinha feito isso antes, na primeira sabatina do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. A gente, às vezes, esquece essas coisas. Mas, para informar o nosso ouvinte, o Aras tinha assinado uma carta de compromisso com a Associação Nacional de Juristas Evangelicos, se prometendo com pautas tipo antiaborto, a favor da cura gay. E eu lembro que o clima ali era um pouco diferente, porque a CPI está todo mundo inquirindo o depoente. Ali era diferente, era uma reunião de confrades, onde ele seria aprovado, todos sabiam. E o senhor foi lá e cortou o barato, cobrou o Aras, que ele tinha assinado aquilo. Naquela ocasião, a reação dos senadores foi a mesma de agora? Como é que foi? Não foi. Lá naquele contexto da fala com o atual Procurador da República, a fala foi justamente nisso. E eu lembro que você foi perfeita quando fez a análise, porque eu falei da mesma forma. Eu falei assim, eu tenho subfamília? Eu fiquei chamei isso para ele. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor Procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor Procurador? Não. Se você tem que proteger a Constituição Federal e você assina um documento falando que casamento só pode ocorrer das relações heterossexuais, você está violando a Constituição. Você está falando que a sua família, a minha, é subfamília. É menor, é pior do que a sua. Isso não existe. Então, talvez ali, aqueles senadores não pudessem entender que eu estava também sofrendo um ato de violência quando ele assina um documento falando o casamento só de relação heterossexual. Olha, eu só falo da cura gay. O que ele respondeu? Ele falou, não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Agora, o senhor já contou em outras entrevistas que o senhor sofreu preconceito em outros momentos, inclusive na sua carreira, né? Na polícia, o senhor escolheu uma carreira que é uma carreira machista, naturalmente machista, né? Por ser gay. O senhor já contou que também demorou para se aceitar, né? E eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi que o senhor lidou com isso e quando foi que o senhor se tocou mesmo que estava numa situação de preconceito, vulnerabilidade? Como é que foi se despertar? Na verdade, Malu, o preconceito, seja ele pela raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, às vezes ele é explícito, mas às vezes ele é camuflado. E, como você falou, eu escolhi duas profissões extremamente preconceituosas. Primeiro que é ser delegado de polícia, que é um ambiente onde tem esse machismo, esse preconceito com relação à orientação sexual muito forte. E o segundo é você lecionar no direito. O direito é um curso, aquele positivismo napoleônico, convicto, lei a lei, né? Acho que se eu fosse um professor de outro curso, de humanas, seria mais... Seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas, e no entanto, não. Eu sempre, nas turmas que eu lecionei, eu era nome de turma, patrono, professor homenageado, paranifo, aula da saudade. Mas eu vejo, assim, que eu fui e sofri um preconceito velado na polícia, porque eu nunca fui promovido por merecimento. E isso é muito grave. A promoção, ela era por merecimento e atividade. Merecimento eram os títulos. Então, eu já tinha passado também para a delegada da Polícia Federal, para o professor substituto na Universidade Federal. Então, eu era o primeiro na lista por merecimento. Então, promovi... Eu lembro que nós éramos em 45 e eu passei em primeiro lugar na Academia de São Paulo. Eu era o primeiro lugar por merecimento que eu tinha muitos títulos. E tinha uma avaliação pessoal que eles falavam assim, comportamento social. Se eu tivesse uma nota ruim nesse comportamento social, eu saía da lista por merecimento. E essa nota era ruim de comportamento social? Era, era. E quanto que era? Só para entender. Não, não, era assim. Era ótimo, bom, regular. Então, você tinha que ter ótimo. Se você tinha bom ou regular, você não estava na lista. A sua era o quê? Bom, regular? Era regular. Olha. Era regular. Então, era tipo... E eu falava assim, meu Deus, mas o pior criminoso... O que eu fiz, né? É, o que eu fiz? Então, hoje eu vejo, hoje olhando para trás, eu falo, meu Deus, aquilo era um comportamento discriminatório. Engraçado que o senhor falou nas entrevistas, que o senhor começou a se assumir gay com 27 anos, mais ou menos na mesma época que o senhor virou delegado. Foi, foi. E aí, como é que foi isso? Era um rato de violência muito grande. Quando você não se assume, principalmente para as pessoas que você mais ama, parece que você vive com a máscara o tempo todo. E eu falei assim, meu Deus, e eu lembro que minha mãezinha, ela já não está mais entre nós, ela... Eu não cheguei a falar para ela. Acho que isso eu tenho uma... Eu sinto em não ter feito isso, mas acho que no fundo ela sabia que ela chegou para mim e falou assim, Fabianinho, ela sabe chamar de Fabianinho. Olha, meu filho, eu te amo do jeito que você é. E aí eu senti aqui, eu acho que não fiz. E o senhor nunca conseguiu falar? Não, não, porque é muito difícil, Malu, é muito difícil. Eu tenho 55 anos. Hoje, para um jovem, o contexto histórico, o tempo e o espaço, na minha época, era muito difícil, era uma coisa, minha família é muito tradicional, família simples, mas católica, seis filhos, eu mais novo. Então, era assim, quatro homens e duas mulheres. Então, eu era sempre muito perseguido com aquela cobrança, sem falar nada para ninguém, as pessoas comentavam assim, ah, o Contarato, ele é muito inteligente. Não que eu seja. Ele é muito inteligente, mas ele é gay. Nossa, aquilo me diria. Como se tivesse uma coisa a ver com a outra, nem coisa ridícula. Então, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ser o melhor para as pessoas me aceitarem. Perguntavam se o senhor tinha uma namorada, essas coisas. Uma namorada, isso mesmo, isso mesmo, parece que você me conhecia, porque eu falava assim. Então, e até mesmo essa aceitação, hoje, eu vejo que ela é mascarada, porque a população de LGBTQIA+, quando você tem autonomia financeira, quando você tem um poder aquisitivo, quando você tem um status social, essa aspas, aceitação, ela é natural. Agora, isso não acontece com a maioria da população de LGBTQIA+. Porque muitos, quando se assumem para a família, são expulsos de casa, não têm oportunidade de emprego. E é diferente, eu sou um homem branco cis, eu tenho um espaço privilegiado dentro da população de LGBTQIA+. é diferente, não tem como você analisar qual tratamento que é dado a uma travesti ou uma mulher trans ou um homem trans para um homem branco cis. Eu vejo, a gente vê aí vereadoras que são trans, que são atacadas, não sabemos que é dessa forma. Agora, essa aceitação, ela é muito mascarada. Primeiro que ninguém tem que me aceitar, tem que me respeitar, independente de orientação sexual ou da cor da pele. E segundo que você, nós vivemos num país capitalista em que as pessoas dão muito mais valor, por isso que eu falo, meu Deus, essa casa aqui é uma casa de vaidades. As pessoas, senadores querem poder, status, cargo, isso, aquilo, e falam, essa vida é tão curta, eu não sei, eu não sei se eu chego em casa. Então, eu sempre falo assim, eu acho que eu fiquei muito, isso muito forte na minha vida porque eu fui delegado de polícia por 10 anos dentro do DML, liberando vítimas fatais de acidente de trânsito. Era uma dor incomensurada, atendendo aquelas mães, aqueles pais. Então, você busca ali, você olha aquilo, cada necrótese, quantas que eu já assisti, aquilo era um espelho para mim. Eu falo assim, olha, aqui não tem cor da pele, aqui não tem poder aquisitivo, cada um de nós está sujeito a isso. Vamos acabar no mesmo lugar. Vamos acabar no mesmo lugar. Então, as pessoas estão dando valor a quê? Eu quero, qual a digital que eu vou deixar aqui nesse país? Qual a digital que eu vou deixar para construir um mundo mais justo? mais fraterno, mais igualidade. Como delegado, o senhor lidou com casos de violência contra a população LGBT, que ia mais? Era da sua área? O senhor teve que lidar com isso no seu dia a dia? Eu fui delegado, quando você é delegado plantonista, aí, na minha época, funcionava assim, não tinha plantões especializados. Então, não tinha delegacia de defesa da mulher, não tinha divisão de homicídios, não tinha delegacia de patrimônio ou entorpecente. Então, era tudo ali. Então, você pegava todos os tipos de crimes, estupro, violência doméstica, homicídio, furto, roubo, extorsão, estelionato, você pegava tudo. Então, você pegava, não era uma coisa especializada. Eu acho que hoje... Tem a diferença na forma como se lidava com esses crimes? Cada crime tem sua peculiaridade. A forma como você trata o respeito, ali, independe da orientação sexual. Aí, sim, você tem essa empatia de se colocar e... Acho que por isso que eu sou, assim, apaixonado pela função. Porque eu fico triste quando as pessoas falam assim, ah, você é delegado, você tinha que defender o presidente. Falar, olha, eu não sou violador de direitos. Eu não sou violador de direitos. Eu sou garantidor de direitos. Eu sou garantidor de direitos. É isso que tem que ser dito. Então, vincular um delegado como ao presidente... É a visão que as pessoas têm do que é a polícia hoje, né? Quando o que ela deveria ser é outra coisa, né? É, e você... É uma coisa incrível. É uma coisa que me marcou. Quando eu passei no concurso, minha mãe falou assim, mas, Fabianinho, você estudou tanto, meu filho, para ser delegado. Aí, eu lembro que eu falei assim, mas, mãe, a polícia precisa de gente boa. E ela? A polícia... A polícia é o primeiro garantidor de direitos. E ela ficava com medo com relação à minha... integridade. Mas nunca teve, assim, nenhuma na sua carreira nenhuma situação, assim, de vulnerabilidade tão grande? Tive. Eu tive uma que fizeram isso. Eu acho que eles sabiam o relacionamento com minha mãe e eles sabiam onde que eu estava de plantão e eu tinha feito um procedimento para prender vários traficantes e aí ligaram para minha mãe e falaram assim, olha, nós estamos aqui com o seu filho vendo ele e ele está com esse paletó, isso, isso, isso e nós vamos matar ele. Então, na época, eu não tinha celular e minha mãe ficou. Até quando eu cheguei em casa que ela chorou, os filhos me abraçaram, aí eu falei assim, cara, como eles foram covardes, porque eles não fizeram isso comigo. Eles sabiam o ponto que ia me atingir naquela pessoa que eu mais amava, que era a minha mãe. Agora, o senhor foi eleito, na verdade, com uma outra pauta, né, senador? O senhor falava muito em crimes de trânsito, o senhor ficou famoso pela sua atuação ali na tentativa de coibir que as pessoas dirigissem bêbadas, que causassem acidentes, depois o senhor também foi muito vocal nas pautas anti-corrupção, e eu já vi o senhor dizer um pouco isso, assim, não é que o senhor dizia que não era LGBT, que ia mais e tal, mas também o senhor não carregava essa bandeira. Era outro momento? Me conta um pouco isso, porque o senhor virou mais, hoje o senhor representa muito mais isso no Senado, né? Como é que foi isso? Na verdade, quando as pessoas me falam isso, eu falo assim, meu Deus, porque toda, não, porque olha só, eu, é aquilo que eu falei, como que você vai vincular a vida pública ou a profissional de uma pessoa com orientação sexual? Eu dei inúmeras entrevistas, por exemplo, mas era sempre na página policial. Você ia falar o quê? E eu sempre, eu falei assim, eu já, antes de ser eleita, eu era casado. Saiu o edital de proclamas nos jornais. Sim, todo mundo sabia que o senhor era casado com um homem e tal. O senhor já era pai também de um menino? Já era pai, já era pai do Gabriel, então, tanto é que teve durante a campanha, fake news, assim, ataques à minha família, botava meu esposo e meu filho e botava assim, esse tipo de família que você quer que não seja que represente o Espírito Santo. Então as pessoas sabiam, eu só não tinha, e eu acho assim, muito ruim quando você fala assim, quando você, quando um político é eleito, ele tem que, na minha percepção, ele tem que ter a plena convicção de que todo poder emana do povo. Então você tem que dar efetividade a essa garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei. Eu não tenho que estar aqui defendendo única e exclusivamente as mulheres, os negros, os quilombolas, a população de LGBTQIA+. Você tem que defender todos. Então, tipo assim, nunca eu tive essa coisa de ficar falando assim, não, eu vou defender a população LGBTQIA+, senão eu vou defender o Estado Democrático de Direito. Então o senhor acha que também essa cobrança é exagerada? Existe uma cobrança meio fora de lugar de que o senhor seja necessariamente um político que defenda essas pautas apenas? Como é que é a sua sensação em relação a isso? Eu acho que é um grave equívoco, você tem que saber dosar. A linha é muito tênue, você não tem que ficar tanto de um lado tanto do outro. Você vai defender, óbvio que você vai defender para lutar pelos interesses da população de LGBTQIA+. Isso eu sempre vou fazer. Como eu sempre estou defendendo a falta dos negros, mas é óbvio que quando você tem um local de fala, enquanto, por isso da importância da minha fala quando eu tive a coragem de renunciar naquele momento à minha vida particular e falar assim, não, se eu não falar, quem vai falar para aquelas famílias? Quem vai falar para as pessoas? Porque para eu estar aqui, Malu, quantos trabexis, quantos membros da população de LGBTQIA pagaram com a vida, com a integridade física, que morreram para que eu não pudesse estar aqui? Então, essa coisa de eu nunca ter falado não é porque eu não quisesse, é porque eu acho que era totalmente descontextualizado, eu não tenho absolutamente nada a ver. Como que eu vou falar no meio da entrevista porque eu estou apurando um crime ou combate, eu vou falar assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu sou hétero, eu sou gay, não tenho opção de muito nada. O senhor se elegeu em 2018 numa onda bolsonarista, em que parecia que o Magno Malta, que era o candidato do presidente, seria eleito, todo mundo dava como certo que ele seria eleito, inclusive, o senhor pedia voto como sendo o seu segundo voto, e no fim o senhor acabou sendo mais votado do que ele e ele nem eleito foi. O que o senhor atribui isso? Como é que foi? Foi uma estratégia? Isso, na verdade, foi assim, eu nunca tinha sido político, enfim, a pessoa que fez um marketing para mim, uma mulher, uma pessoa competente, maravilhosa, ela foi muito sincera para mim e falou assim, olha, Contarato, são duas vagas, uma vaga já é do Magno Malta, então a gente vai votar pelo seu segundo voto, foi aí que ela deu a ideia e falou assim, são dois votos, eu peço o seu segundo voto, e eu obedeci. E a você, que já tem candidato, é importante saber que nessa eleição você pode votar em dois senadores. Humildemente, estou te pedindo agora o seu segundo voto. Muito obrigado. E no fim, nenhum dos dois foi eleito e foram eleitos o senhor, primeirão, e Marcos Duval, que é bolsonarista, em segundo. Eu acho que isso também tinha um movimento que não era só do Espírito Santo, era do Brasil. Acho que em 2018 a população deu um recado muito claro, ela estava cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. Tanto é que de dois terços dos senadores que foram renovados, a maioria não foi releita, houve uma renovação. Eu lembro que foi uma dificuldade para mim, nossa, eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim era pedir volta, eu nunca tinha feito isso, falar assim, olha, meu nome é Fabiano Contarata, eu sou candidato, selador, por quê? Porque infelizmente a política e os políticos, há uma criminalização da política, as pessoas têm uma percepção muito ruim do político. Eu lembro que eu sempre fui policial e professor, na noite, depois que eu fui eleito, as pessoas me abordaram, apontaram o dedo, e falaram, você não vai se contaminar, você não vai se... Mas é, o senhor não ficou assim, tipo, vou entrar na política mesmo, isso não é sujo, o senhor não teve, o senhor mesmo, essa reflexão? Eu tive isso durante muito tempo, porque as pessoas há muito tempo me abordavam para eu ser candidato, e eu, você fala, não, isso não é para mim, isso não é para mim, até que eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu queria mudar o código de trânsito e consegui aqui, hoje eu consegui, foi uma redação minha que alterei o código determinando cadeia para motorista bêbado que matar ou lesionar alguém, porque antes a campanela era até oito anos de cadeia, mas ele não ficava nem o dia preso, chamava as penas restritivas de direito, então hoje foi uma alteração que eu fiz no código, mas eu lembro que o que me inquietava era assim, se eu quero mudar eu tenho que estar lá, e aí eu lembrei de Martin Luther King, quando ele falava assim, olha, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons, e eu lembro que quando eu tive essa decisão e eu comuniquei minha família, meus irmãos, irmãs, eles falavam, pelo amor de Deus, não entra nesse meio não, lá só tem, aí eu lembro que eu falei assim, olha, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar. E aí? Aí eles começaram a ficar reflexivos e depois eles falaram, não sei, é isso que você quer, mas muita gente não acreditava que eu fosse ser eleito, achava que eu estava sendo muito pretencioso, eu falava assim, olha, e muita gente falava assim, mas por que você quer o Senado e não a Câmara dos Deputados? Eu fui pragmático, porque a Câmara dos Deputados ela é proporcional, então você tem 10 deputados que representam o Estado do Espírito Santo e você tem quantos no Estado de São Paulo? Então, aqui no Senado você sai em igualdade de condições, não importa se é o do Acre ou do Espírito Santo. Sim, são três para cada Estado e acabou. Não, três senadores, então eu falo assim, olha, aonde que eu vou ter a possibilidade de fazer um mandato para alterar? Eu tento emplacar aqui estabelecendo o crime hediondo e o crime de corrupção com desvio de verba pública, mas infelizmente não o acataram. Ah, tá difícil, hein, senador? Não, eu até falei com eles assim, eu falei assim, olha, como que fica o princípio da razoabilidade? Se uma pessoa é flagrada portando ilegalmente uma arma de uso restrito, isso é crime hediondo. Agora, se um político desvia verba de programa social como Bolsa Família, ProUni, que atinge uma universalidade de pessoas, isso não é crime hediondo? Então, infelizmente, eu fui emplacar aqui. Cri, 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 né? infelizmente eu fui emplacar aqui. Essa coisa da pauta anticorrupção que o senhor está mencionando, o senhor foi eleito com essa pauta anticorrupção e hoje o que a gente está vendo no Congresso é justamente o inverso da onda lavajatista, como se diz, né? E aí, eu tinha duas coisas para abordar com o senhor. Um é o fato de que o senhor mesmo que foi eleito com esse discurso, também já teve que confrontar, já chegou a confrontar o ministro Sérgio Moro no Senado, né? Depois do vazamento das mensagens da Vaza Jato, vocês chegaram até a bater boca. Então, a primeira coisa que eu queria saber é qual a avaliação que o senhor faz da Lava Jato e se o senhor acha que essa inversão de expectativas foi o que provocou essa onda de desmonte, né? Do aparato anticorrupção. Eu, durante 27 anos, eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra pobres, negros e seminalfabetos. E se você traçar o perfil socioeconômico da população carcerária hoje no Brasil, é de pobres, negros, seminalfabetos. Porque o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a cor da pele. E eu fui utilizado pelo Estado para agir dessa forma, infelizmente. Então, quando você vai ali e eu pergunto quantas pessoas estão presas no sistema tribunal por crime de solegação fiscal, crime contra ordem tributária, crime contra o sistema financeiro, crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concursão. Infelizmente, não tem. Não tem. Então, é isso que é muito grave. Então, o avanço da Lava Jato para responder essa pergunta foi nesse sentido. Pela primeira vez, pessoas que não têm esse perfil sociológico de pretos semianalfabetos e pobres passaram a ter o cumprimento da lei pela premissa constitucional de que todos somos iguais frente à lei sem missão de qualquer natureza. Então, esse é um avanço muito positivo, mas a gente tem que ter cautela porque os fins não justificam os meios. A gente tem que entender que dentro da democracia se respeita o chamado do eclácio sexual, o devido processo legal. Isso é coisa sagrada. Você gostaria de ser julgada por um juiz parcial? Ninguém gostaria. Senão, você se iguala àquele que você está criticando. Então, a partir dessa fala que eu, pela primeira vez, sofri uma ameaça de morte muito séria no Espírito Santo. Depois, aquela fala... Por causa desse lance do Sérgio Moro? Foi. O que fizeram? Como é que foi isso? Porque, naquele momento, o Sérgio Moro fazia parte do Bolsonaro, ele era ministro, e ele tem uma reputação em nível nacional muito forte. E você encontra... E aí, você imagina, o Espírito Santo é um Estado conservador, é um Estado bolsonarista, e que eu tenho uma pessoa que fez esse enfrentamento a ele, mas eu fiz o enfrentamento dentro do âmbito da legalidade, falando, olha, a Decoração Universal dos Direitos Humanos fala que todo ser humano tem que ser julgado por um juiz isento e imparcial. O Código de Interno da Magistratura aponta isso. O Código de Processo fala no princípio de paridade da arma, que o juiz tem que estar equidistante, na mesma distância que ele está do Ministério Público que ele tem que estar da defesa. Isso é sagrado no processo penal. E eu não entro no mérito da pessoa que foi julgada, eu não entro no mérito do processo. A pergunta é simples. O juiz teve o mesmo tratamento que ele deu ao Ministério Público? Ele deu a defesa? Se a resposta for não, violou o princípio da imparcialidade. Isso é inadmissível. E a ameaça? A ameaça surgiu depois, falando que eu era vergonha do Estado, que eu estava atacando uma das pessoas que tem maior credibilidade no país. Foi um funcionário de uma prefeitura, ele passou um áudio que viralizou no Estado da ameaça a minha pessoa. E ele foi condenado, porque eu entrei com uma ação, inclusive, contra ele. Agora, o momento virou ao contrário. Em nome de combater os abusos da Lava Jato, está havendo um desmonte do sistema de combate à corrupção. Bom, eu não sei, eu acho isso, não sei o que o senhor acha. Como é que o senhor avalia? A culpa é da Lava Jato? Como é que o senhor avalia esse momento? Como que o senhor... Eu acho que ter esse efeito agora, como, poxa, foi feito isso, então, por causa disso, eu não vou mais avançar. Eu acho isso um grande equilíbrio. Eu, se depender de mim aqui, eu vou estar aqui sempre defendendo. Eu defendo aqui, publicamente, acabar com o foro privilegiado. Eu não vejo isso, a necessidade disso. Eu defendo aí essa prisão em cifras de distâncias. Eu acho que isso pode acontecer, desde que ela seja feita dentro do STJ, que é onde você pode mudar o mérito do fato. Então, isso é possível. Eu defendo o fortalecimento das conquistas feitas pela operação Lava Jato. Eu defendo isso. Não tem meio, não tem meio por. Eu não sou... Eu acho que a gente não pode... Então, você não tem problema se chamar o senhor de Lava Jatista? Eu não sei. Não é uma questão. Olha só, eu sou meio... É igual falar em terceira via. Eu não sei, eu sei meio complicado com isso, porque rotular Lava Jatista, às vezes, se você vincula como violador ao princípio da imparcialidade, aí eu vou ter problema. Porque isso foi muito grave. Isso, para mim, foi muito grave. Mas se for um cara que luta contra a corrupção... Aí pode chamar que não tem problema nenhum. Agora, em 2022, o senhor vai ter... Certamente vai ser confrontado com essa situação, né? Imagino que o seu eleitorado vá lhe cobrar, porque o senhor também foi eleito nessa onda bolsonarista e agora nós temos esse momento, né? Então, eu queria saber um pouco quais são os seus planos. O senhor pretende se candidatar ao governo do Espírito Santo? Até porque eu soube que o Lula convidou o senhor para ir para o PT, né? A rede está um partido pequeno, talvez não passe na cláusula de barreira. Como é que o senhor vai lidar com isso? Você já pensou um Lava Jatista indo para o PT? Como é que está? Conta tudo aí. Agora o senhor vai contar. Ô, Malu, você está me chamando de Lava Jatista, Malu. Imagina, também me chamam, senador. Estou zoando. Não tem problema. Estou só provocando o senhor. Eu sei. Olha só. Tem que fazer o senhor falar. Na verdade, a minha saída da rede, você tocou no ponto certo, eu estou sendo pragmático. Eu tenho que estar num partido que me dê musculatura, porque aqui eu tenho visto que você está em ocupação de espaços e tem-me visto o partido. Isso é claro. Sim, a própria CPI, né? Não é mesmo da CPI porque a sua partida é pequena. Porque a partida é pequena. Perfeito. Agora, eu não tenho como eu ir para um partido com todo o respeito de centro ou de direita. Não tenho adesão a esse tipo de ideologia nesses partidos. Respeito quem tem. Para cada um, o senador, ele é devido a ser o que é. Eu opto nos partidos mais prevencistas. Então, hoje, quais são os partidos que eu tenho mais conversado mais? Não foi que conversei só com o presidente Lula, não. Eu comecei com o presidente Lula, mas eu comecei com o Siqueira, do PSD, o Lupe, do PDT. Então, o PSD, o PDT e o PT são os três partidos que eu ainda estou conversando para definir isso. É claro que eu tenho um problema assim. Se eu for para o PSD e... Ah, você vai se candidatar o governo do Estado? É, perfeito. Você vai candidatar o governo do Estado? Primeiro que isso não é um pré-requisito para eu ir para o partido. Eu posso ir para qualquer desses três partidos. Agora, se dentro do partido construir um projeto de governo e lá a maioria dos membros decidirem que o meu nome seria o melhor nome para representar uma candidatura majoritária ao governo do Estado, eu não me importaria isso. Porque eu acho que o Espírito Santo merece um debate. E eu não me importaria isso sem problema nenhum. agora, isso não é um pré-requisito e eu ainda não definido. Se eu tivesse definido, eu teria até publicizado isso. Eu acho que há um movimento no Brasil e isso me preocupa também. Eu sou contra essa coisa de ser antitletista. Eu acho muito sério quando você criminaliza um partido político. E eu falo isso com incensão. Mas eu estou achando que o senhor está querendo ir para o PT. É? Não. Não, olha só. Estou tentando adivinhar. Não, eu fiz... Ontem, ontem, ontem eu fiz uma live com o Ciro, foi um querido comigo. É, foi excelente. Mas eu falo assim, é muito triste porque eu sei, você tem na rede pessoas boas como você tem na rede pessoas que você não tem a direção. Você tem no PT a mesma coisa. Claro. Em qualquer partido, em qualquer instituição. Você no seu meio como jornalista, você sabe. Tem jornalistas... Sem dúvida. Eu como delegado, essa coisa. Então, eu fico triste quando as pessoas estigmatizam isso. Ah, a Lava Jato é ruim. Não, não é isso. O que foi ruim da Lava Jato, tira. O que for bom, mantém. E ainda sobre 2022, a gente tem agora, hoje, um candidato que está pleiteando a candidatura à presidência, que é o Eduardo Leite, que é do PSDB, recentemente saiu do armário, falou abertamente que é gay. A gente precisa debater o que se é, para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos. Não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. O que eu queria saber, o senhor que tem essa experiência tão presente na sua vida, o senhor acha que o Brasil está preparado para eleger um presidente gay? Eu acho que está sim. Eu acho que as pessoas estão entendendo. Depois daquela minha fala, ontem, eu fiquei assim, tão reflexivo, Malu, porque, como eu te falei, eu tenho recebido tanta manifestação de apoio de pessoas que eu nunca vi, de pessoas de toda parte do país, de pessoas que falam assim, de pessoas idosas. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo. É uma demonstração mais forte do que o Espírito Santo, que é um Estado conservador, que é um Estado bolsonarista, e que, mesmo sabendo que eu era gay, me elegeu como senador. Porque ela viu que a orientação sexual não define a capacidade para estar no parlamento. Então, eu acho que o Brasil está preparado para ter um membro da população LGBTQIA+, na chefia do executivo, sem sombra de dúvida. Não existe essa coisa. Houve uma grande reação da esquerda, o gesto dele, porque ele é de direita, no segundo turno apoiou o Bolsonaro, então, ele não teria legitimidade para fazer esse movimento. O que o senhor achou? Eu acho que tudo tem seu momento. Eu só me permiti a revelar e a ter uma relação homoafetiva de 25 para 26 ou 26 para 27 anos. Só nesse momento. cada um sabe o momento exato em que você chega, aquele que vai te inquietando, vai te inquietando, que você tem que falar. Então, eu respeito a decisão dele. Eu respeito a decisão dele, eu respeito o momento dele. Agora, se ele era adepto do presidente ou não, acho que é a questão de adesão a projetos. Você vê aí, com todo o respeito, mulheres que defendem o presidente da república e um presidente já ter falado que teve cinco filhos, quatro homens, no quinto fraquejou de uma mulher. Ele ter falado que não pagaria o mesmo de falar para homens e mulheres porque mulher é engravida. Ele ter falado... Então, quer dizer, quando você vê mulheres defendendo ele, eu falo assim, meu Deus, quando eu vejo negros, chegou o ponto de falar que ele não correria o risco de ele ter uma nora negra porque os filhos são bem educados. Então, quando você vê assim, que melhor ter um filho morto do que um filho gay. Então, eu acho isso muito eu não gosto de estar pré-julgando ninguém. Quando ele fez isso, eu liguei para ele, me solidarizei e porque eu acho que a gente tem que respeitar porque eu mato aquilo que eu te falei naquela fala na CPI. Você, naquele momento, você se desmuda e é como se você ficasse extremamente liberado. Só você sabe o quanto custa, não é, senador? Agora, depois disso tudo, mudou alguma coisa na sua vida? Não, eu sinto a responsabilidade de cada vez mais estar lutando com a sociedade melhor. Melhor. Mas não só pela orientação sexual, volto a falar. Eu acho que aquela fala ali foi resgatar uma coisa que para mim é sagrada, que é a dignidade da pessoa humana. e a dignidade. Os meninos notaram alguma coisa? A sua entrevista na televisão, eles se receberam? A Mariana tem dois aninhos, chegou agora, e o Gabriel, ele fica, acho que ele não entende muito, ele não tem muita percepção. Eu fico muito, eu fico triste em que as pessoas pensam que o político só tem bônus. Olha, Manu, é tanto bônus, a gente renuncia à vida da gente. Eles devem ser de falta. Então, eu chego lá, por exemplo, eu venho para cá na segunda-feira e volto na quinta. Aí, por causa da pandemia, da CPI, eu tento participar, mesmo não sendo membro. Então, eu chego, falo para eles, abraço, falo para o meu filho, você vai me entender, o papai está tentando construir um país melhor. Então, é uma falta que eu sinto muito grande, e eles sentem também. E depois daquela minha fala, eu não sabia daquela proporção que ia ter, o meu esposo me ligou, emocionado, e falou, olha, nós estamos aqui te esperando. Ah, gente. Foi um momento muito forte para mim. Esses dias eu vi alguém falando assim, eu acho que a função do parlamentar é isso, é explicar o Brasil, através da palavra, explicar o Brasil para o Brasil. E eu acho que os filhos fazem isso também, o senhor falou que fez isso pelos filhos e tal, a gente quer fazer uma coisa para os meninos saberem quem a gente é, e eu achei tão legal quando eu li numa entrevista sua, o senhor falando do momento que o senhor botou o seu filho para dormir na primeira noite que o senhor adotou. Eu fiquei olhando, eu fiquei olhando o abdômen dele, ele estava respirando, fiquei com medo dele morrer por asfixia. Eu achei muito engraçado porque é a mesma sensação que as mães que têm filhos biológicos tem na primeira noite que bota o filho para dormir, a gente fica, será que ele vai acordar? Será que ele vai respirar? Só virou pai. Mas é isso aqui, é isso que eu falei, e que bom você tocou nisso, porque assim, você faz o curso para adoção, parece que você faz o curso teórico como ser pai. O dia que você é, muda totalmente. Então, foi incrível isso na minha vida. Esse pânico de ver se a criança está respirando ou não, né? Não, e aquela sensação de insegurança de Deus, será que eu vou, você tem agora um ser humano que é 100% dependente de você, será que eu vou dar? E se eu faltar? Hoje eu penso muito mais nisso, muito nisso, se eu faltar, como que ele vai ficar? Como que ela vai ficar? Agora na segunda já foi mais calmo. Eu lembro que quando me ligaram que nós fomos para abrigo, foi eu, Gabriel e Rodrigo para buscar lá a Mariana e foi assim. Aí o senhor não ficou preocupado se ela ia dormir ou não, já estava tudo, não sabia que ela ia dormir. Já ia, eu acho que a lição valeu, né? Se o senhor vê, família é tudo igual, exatamente a mesma sensação, não tem nada a ver com nada, né? Que bom, que bom que eu recebi o senhor, o senhor está super enrolado aí, obrigado pelo seu tempo e foi um prazer ter o senhor aqui no Malu Taon. Malu Taon, te amo, beijo, fica com Deus, qualquer coisa estou à disposição. Obrigada, beijão. Beijo. Esse foi o Malu Taon. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio. do Vitor Carvalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.